Boa noite! Boa noite a todos vocês, eu sou a Rosa Zanzoni, do canal Cria da Verdade, e agora estou abrindo um novo canal que chama Segue o Fluxo. Eu queria dedicar esse trabalho de hoje ao meu amigo Marcelo Menezes, que sempre teve presente nas minhas alegrias, nas minhas atrapalhadas. E hoje a gente está tentando... Não vai dar certo, não! Marcelo Menezes, é o seguinte, não vai dar de novo. Eu estou tentando hoje ao segundo dia. Um beijo para você. Eu te amo, meu lindo, mas o amigo Rodrigo aqui não deixou fazer vídeo. Amanhã... Não, o vídeo vai sair. O vídeo vai sair. Hoje tem que sair. Hoje tem que sair. Em nome de Arrúcia, esse vídeo tem que sair. Ó, gente, o Rodrigo é sério. Agora vai ser, bora. O Rodrigo é sério, gente. Eu juro. O Rodrigo é muito sério. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Rodrigo Lima e nós vamos falar do tema sobre fugir para as montanhas. Oi, o que eu fiz agora? Eu não falei errado, meu pai. Ó, pai. Senhor. E nos rumbi. Eu estou apagado. Não vai dar certo. Me desculpe. Boa noite mesmo. A última. Não, a última coisa. Acabou. Boa noite. Três dias depois... Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso irmão Rodrigo Lima. Não vai sair por cair nenhuma. Hoje, se você fugir para a montanha, vai para a montanha. Para a montanha, vai para a montanha. Para a montanha, vai para a montanha. Vai todo mundo para a montanha. Alguns centímetros depois... Gente... Não, não para não, não para não. Não para não. Gente... Não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Olá, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Lima. E hoje estamos aqui no canal da Rosa, invadindo. só lembrando gente que a gente tá três horas tentando gravar esse vídeo né, porque baixou uma crise de riso aqui na nossa colega, na nossa amiga, na nossa irmã de fé, e que passou pra mim também, sabe então depois que a gente se recuperou aqui, a gente tá gravando esse vídeo agora e ela tá a ponto de explodir novamente pra vocês verem que eu não sou o culpado como ela colocou no comentário não, nem o pouco não me culpa de nada mas e é muito bom alegria é algo muito bom e fazer a live também fazer a live também por isso hoje tem que sair hoje tem que sair e aí